Inicia a sessão da sétima turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e se cumprimentando os colegas doutor Fernando Viegas, doutor Kleber Lusso, representando o Ministério Público, doutor Arleli, servidores da pessoa do doutor Gilberto, advogados e advogadas presentes. A turma ainda não está completa, o desembargador Paulo Roberto Castro já está chegando, mas é possível, até para não atrasar o andamento dos processos, darmos início julgando aqueles processos que são de minha relatoria, porque o TRI fica completo com o doutor Fernando Viegas como segundo votante e o doutor Kleber Lusso como terceiro votante. E assim que chegar o desembargador Paulo Roberto Castro, a gente retoma a ordem natural que é observar a ordem de inscrição pelo e-mail, inclusive, então, a gente vai alterando o relator, depende da inscrição do advogado. E há também a preferência do advogado de fora, coincidentemente, da minha relatoria. A partir da chegada, então, do desembargador Paulo Roberto Castro, nós formalizaremos o início da sessão, com a aprovação da ata da sessão anterior e início. Eu consulto aos senhores se há algum registro a ser feito. Então, vamos dar início à sessão. Doutor Gilberto, por gentileza, o pregão dos processos. Ah, é uma coisa, desculpa. É só para comunicar formalmente a retirada de pauta, processo de minha relatoria, o 13 da pauta, não há inscrição para sustentação oral, é o R.O. 10.289-92-2018. Esse processo é retirado de pauta por determinação do relator. Agora, por gentileza, doutor Gilberto. Então, preferência regimental, número... Pois não. Eu queria antecipar também, há um pedido da própria parte, né, do reclamante, do 39, de retirada da pauta. Porque, neste caso, existe um outro processo que, ela afirma, tem uma conexão e foi distribuído para a doutora Denise, e a doutora Denise agora mandou para mim. Então, não tive tempo de verificar a inscrição da conexão. Então, eu gostaria de retirar de pauta também o 39... Qual que é o número dele? Qual é o? 39, 12, 249. 12, 249, 39 da pauta de relatoria do desembargador Fernando Viegas é retirado por determinação do eminente relator também. Vamos às sustentações, por gentileza. Uma preferência regimental, número... Relator do desembargador Marcelo Pertence, número 32 da pauta. Processo número 12, 101. Instituto Advogado Jeremias Ferreira Dias. 32 da pauta. Eu estou conhecendo de ambos os recursos. Rejeito a preliminar de intempestividade documentos alegados pelo autor, mantendo integralmente a decisão proferida na origem, quanto aos demais temas envolvidos com a retificação do PPP, recursos comuns às pazes, honorários, periciais e multa, por seus próprios fundamentos, acrescendo os fundamentos que eu trago também. E, então, conheço e nego provimento a ambos os apelos. Essa é a proposta de voto, doutor? Jeremias. Doutor Jeremias, desculpa, por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos, eminente relator, demais julgadores, os colegas presentes. Apenas um pedido de reconsideração em relação ao nosso recurso adesivo, muito embora para fins previdenciários, em relação ao ruído, a questão afeta a EPIs, a despicienda, mas, por cautela, porque não sabemos até quando a jurisprudência previdenciária se manterá dessa forma, pedimos a manutenção da primeira conclusão pericial, que retificaria todos os índices de ruído da forma que foi medido, mas também manteria a retificação das informações em relação à EPI para não eficiente. A empresa tem muito hábito de praticar essa defesa, de não juntar documentos na contestação, não apresentar ao perito, e depois que o laudo é concluído de forma desfavorável, ela acaba reunindo, juntando alguns documentos, muito falhos, a verdade é esta, mas esses documentos são juntados, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, porque são apresentados e não é oportunizada à vista para a parte contrária. Em que pese os documentos terem sido juntados, nesse contexto que entendemos ser amplamente inconstitucional, no mérito desses documentos, eles não atendem de forma alguma a NR6, item 661, do Ministério do Trabalho, porque não há prova de treinamento, não há prova de periodicidade, não há prova de certificação de aprovação dos EPIs, enfim, todos aqueles itens. Então, muito embora a decisão já nos atenda para fins previdenciários, apenas para que se declare a realidade e evite o risco de, na esfera previdenciária, em possível alteração de entendimento, essa informação de EPI eficiente passar a ser relevante, o que hoje não é, eu peço a procedência do recurso adesivo apenas nesse ponto e concordamos com o restante do voto. Muito obrigado, doutor Jeremias. Eu vou pedir venda, eu vou manter o voto na forma como apresentado, eu analiso a questão da preliminar de intempestividade juntadas e fundamento que o artigo 370 do Código de Processo Civil, que cabe ao juízo de ofício ao requerimento da parte, determinar provas necessárias em instrução do processo. Ainda que seja a prática da empresa ser juntada, não me parece que ela é intempestiva, exatamente porque está se discutindo a validade do laudo e a sua própria conclusão. Então, nesse aspecto, eu entendo que agiu bem o juízo ao admitir a juntada desses documentos na fase de elaboração do laudo pericial. E quanto à alegação da não eficiência dos EPIs, também, com todo respeito, eu não estou acolhendo, pois já analisado no item anterior, que eu estou trazendo aqui na parte que eu nego provimento ao apelo da Ré, durante a elaboração de sessão do laudo, o perito atestou eficiência no período de dezembro de 2012 e a outubro de 2015 por verificar atendimento da NR6 da portaria 3214, que é a portaria das NRs. A Ré comprovou, além da mera declaração aposta no PPP, por meio de documento pertinente ao cumprimento das normas técnicas. Então, nesse aspecto, eu peço o Vênia e mantenho o voto como apresentado, mas eu consulto os colegas como votam. Doutor Fernando Viegas. Estou de acordo com o voto. Doutor Kleber Lúcio. Também de acordo. Doutor Egemius, muito obrigado pela presença. se prevalece o voto do relator, a unanimidade. Eu agradeço. Sempre às horas. Doutor, bom final de semana. Relator desembagador Marcelo Pertence, número 28 da pauta, processo número 10957. Inscrita para sustentação oral, advogada Paula Albricker Barbosa. Ela está pelo banco? Pela reclamada. Tem um erro de conclusão aqui, não conheço. Conheço? Não conheço? Da reclamada, né? Isso. Não conheço. Está ok. Está aí? Porque aqui não... Ah, não, aqui já está corrigido. Bom dia. Bom dia, novos julgadores, ilustrimento do Ministério Público. Eu vou ler a conclusão, para ficar tranquilo, doutora Paula. Tudo bem. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e negando-lhe provimento, salvo quanto ao tocante, a diferença de preço por inovação recursal. E no método, nego provimento. Eu não conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada por deserto. E para facilitar a sustentação de Boa Excelência, é a questão do seguro garantia que foi dado e as condições desse seguro não permitem que ele cumpra o efetivo garantia em futura execução. Eu trago, mencione, inclusive, a questão, tanto no que diz respeito à cláusula 7, que é a expectativa e reclamação de caracterização do sinistro, e também na cláusula 5, que fala que só vai caracterizar o sinistro para pagamento caso a própria segurada não faça esse pagamento, que retira a liquidez que é inerente ao depósito recursal. Então, eu peço, V. Exª, que na questão do recurso da REV, e também já justifico a não concessão de prazo para regularizar essa situação, que seria a aplicação da OJ 140, da SDI 1, do TST, exatamente porque eu não entendo que é o caso de insuficiência de depósito, mas de inexistência de depósito. Então, tem sido entendimento, prevalece, a RCP de não dar prazo para regularizar. Então, no que diz respeito à manifestação de V. Exª, eu peço que restringe a questão da deserção ou não, e o recurso ordinário do autor, eu estou negando o provimento. Por gentileza, com a palavra. É, seria somente sobre a manutenção da sentença de primeiro grau mesmo, com relação à questão da... Da equiparação. É, da equiparação salarial. E da integração do auxílio da alimentação. Foi negado o provimento nesse aspecto. Então, eu consulto aos colegas como voto, o desembargador Fernando Viegas. Estou de acordo com o relator. Doutor Kleber Luz. É, eu peço o Vêner para ressalvar o ponto de vista de que eu daria o prazo para regularização do preparo. Então, quanto ao recurso ordinário do autor, a unanimidade foi negada o provimento. No que diz respeito ao recurso da R.E. foi considerado deserto, vencido eminente, juiz Kleber Luz, que concederia prazo para regularizar o depósito de recusão. E assim fica proclamando o resultado. Muito obrigado, doutor. Um bom final de semana. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Presidente, bom dia. Bom dia, Paulo Roberto. Eu escuto. Seja bem-vindo. Como você, mas nossa, eu enfrento uma estrada feia. Não tem problema, não. Eu já até dissei que a gente só formou... Um acidente com morte. É? Quase todos os dias. Quase todos os dias. Nossa senhora, não é um problema, né? Eu sinto cedo, hein? Enquanto ela estiver passando ao largo da gente, está bom, né? É. Seja bem-vindo. Nós vamos dar início agora formalmente à sessão com o presidente do desembargador, Paulo Oberge Castro. E o primeiro item eu consulto se fica aprovada a ata da sessão anterior. Estou plenamente de acordo. Muito obrigado. Agora nós vamos retomar a ordem de inscrição de acordo com a realização do e-mail. Doutor Gilberto, por gentileza. Primeiro, é o doutor Paulo. Já é o doutor Paulo. Vamos aguardar um pouquinho que ele... Não, é rapidinho. Então, enquanto o doutor Paulo abre aí, pode chamar o meu... O jogo, por gentileza. O relator desembargador Marcelo pertence número 8 da pauta, processo número 10-038. Inscrito para a sustentação, o advogado Paulo Roberto de Oliveira. Bom dia, doutor Paulo. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante dole provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre reclamante e reclamada de 1º de setembro de 2014 a 15 de maio de 2016 e determino o retorno dos autos à origem para o exame da pretensão como entender de direito relativamente aos pedidos formulários no inicial. Excluído a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatistas sucumbenciais em favor dos patronos da reclamada. Mantenho o valor atribuído à sentença sendo devido custo de 3.841,71 pela reclamada investida nos ônus da sucumbência. Essa é a proposta de voto. Doutor Paulo, por gentileza, com a palavra. Excelente, Sr. Presidente, e demais componentes ilustre e representante do Ministério Público. Em razão da proposta de voto a recorrida com todo respeito pede aos demais componentes que não o acompanhem primeiramente em relação a preliminar posta em contra-razões sobre a deserção do recurso autoral uma vez que não houve comprovação documental a permitir a concessão de justiça gratuita nesta instância. Ultrapassada essa questão, no que se refere ao mérito recursal propriamente dito, o próprio recorrente confessou parcerias com outras imobiliárias ao tempo da parceria com a recorrida. Há declarações nos autos demonstrando há declarações nos autos fornecidas por outras imobiliárias demonstrando que houve parceria ao tempo em que houve esse relacionamento com a recorrida. O próprio recorrente demonstrou a autonomia do trabalho entre outros fatores ao confessar que houve trabalho enquanto corretor de imóveis junto a outros imobiliários. Não só isso, como se isso não fosse suficiente, o depoimento da testemunha ouvida rogo da recorrida, o senhor Cândido Pereira Ramos Neto, corretor de imóveis com relacionamento nos mesmos termos em que se houve com o recorrente, demonstrando a inexistência de todos os requisitos necessários da configuração do vínculo de emprego. Não havia determinação de horários, não havia determinação dos dias, não havia hierarquia dentro da empresa, o escritório da empresa de forma resumida era utilizado para atendimento de clientes e fechamento de negócio. Então, sem me alongar muito na explanação, é que pede mais uma vez com todo respeito para que os demais membros, os demais componentes dessa turma não acompanhem o voto do eminente relator, negando provimento ao recurso autoral, é o que você requer. Muito obrigado, no que diz respeito, agradeço a respeitosa manifestação, eu entendo que é passível de ser deferido, estou deferindo os benefícios da justiça gratuita, o autor faz juntada de instrumento alegando a sua incapacidade para arcar com as despesas processuais, essa declaração nos termos da lei 71.15 de 1983, a prevalência desse aspecto e também da suma 463 do TST, tem razão disso, eu estou conhecendo o recurso ordinário afastando a preliminar de exerção. Quanto à questão do vínculo de emprego, com todo o respeito também, eu entendo e analisando as provas, as gerências, os próprios depoimentos testemunhais, lembrando que houve o reconhecimento da prestação de serviço por parte da empresa e com esses elementos me levam à conclusão de que houve sim relação de emprego. Eu faço análise também das mensagens que são encaminhadas, os próprios depoimentos testemunhais, não verifico a confissão do autor no que diz respeito da prestação de serviço simultaneamente, ainda que o for se a exclusividade não é um requisito da condição da relação de emprego. Então, em apertada a síntese, mas no voto que eu trato todos os elementos, eu estou mantendo o voto como apresentado, mas não voto sozinho, consulto aos colegas como voto. Embagador Fernando Viegas. Sr. Presidente, eu estou de acordo, mas faria um ressalvo quanto aos honorários de advogados. Eu entendo que a prematura nasce nesse momento porque foi caçada a sentença, então, logicamente, não persiste a condenação. entendo que não seria necessário o exame nesse momento, mas também não me oporia. Só questão de tecnicidade. Perfeito. Consulto ao Dr. Cléber Luz como voto. Eu também, eu acompanharia porque, na verdade, se der procedência total, nem haveria necessidade. Então, eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, Vossas Excelências e agradeço. Então, a parte da conclusão fica no que diz respeito. até a parte 1, tirando o item 2, que é excluída a condenação ao pagamento, devemos retornar a origem para examinar sobre todos os demais aspectos da pretensão do autor. Aí, eu só considero, inclusive, em relação aos ônus da sucumbência. Inclusive, para não ter dúvida. Como não alterou em segunda instância, ficou mantido. não tem erro. Mas, acho mais prudente. Caso dos demais termos da sentença, caso de sentença de primeiro grau, para reconhecer o vínculo de emprego, devemos retornar a origem para examinar as pretensões e também os ônus decorrentes da eventual sucumbência de qualquer uma das partes. Eventual não, porque aí uma das partes vai ter sucumbência. Não precisa da eventual. E fica proclamado nesses termos. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença, pela sempre gentil sustentação e correta. Muito obrigado. Um bom final de semana para o senhor. Um ótimo dia. Bom dia. Obrigado. Agora, vamos retomar a ordem das inscrições. relator desembargador Paulo Roberto de Castro, número 10 da pauta, processo número 10107, inscrito advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, 10 da pauta. Desembargador Paulo Roberto, a conclusão do voto, por gentileza. Eu vou à conclusão do voto e a conclusão é no seguinte sentido, de conhecer dos recursos interpostos pela reclamada e pelo reclamante, ante observância dos pressupostos, tanto subjetivo como subjetivo, presidente. Mas, quanto ao mérito, eu estou negando o provimento ao recurso e aos recursos e mantendo a decisão na forma que foi exposta no primeiro grau. Conhece e nega o provimento aos apelos. Doutor Cláudio, por gentileza. Eu guardaria, excelente, eventual divergência. Perfeitamente. Desembargador, eu sou o segundo votante, desculpa, eu estou acompanhando o eminente relator, eu estou acusando o recebimento de bem elaborado, memorial. Doutor Fernando Viegas. O presidente tem divergência apenas no dano moral que eu entendo que essa renda de produtos de refrigerante e o recebimento ao mesmo tempo não gera o dano moral. Então, eu excluiria. Perfeitamente. Então, prevalece o voto eminente relator vencido do desembargador Fernando Viegas que dava provimento à perda ré para excluir indenização por dano moral em razão de transporte de valores. E fica assim proclamado, doutor Cláudio. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço a presença. Bom final de semana para o senhor. Seguinte, relator, o desembargador Paulo Roberto número 17 da pauta processo número 10.434 inscrito o advogado Rogério Andrade Miranda. Desembargador Paulo Roberto por gentileza conclusão. Não, presidente está só abrindo aqui. Está perfeito. Eu vou à conclusão da mesma forma, presidente. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada e dando provimento em parte para determinar que na correção monetária deve ser adotada a TR até 24 de março de 2015 e PSA de 25 de março de 2015 em diante. É o meu voto. Muito bem. Doutor Rogério, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, doutor Marcelo, doutor Paulo, doutor Kleber, doutor Fernando, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, senhoras e senhoras secretárias, demais funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia. Doutor Paulo, eu rogo que vossa excelência modifique a sua proposta de voto por singelas razões. Aqui nós estamos discutindo três temas. O primeiro deles diz respeito à fixação das comissões a serem pagas ao reclamante. O que fez, o que decidiu a respeitável sentença? De que a reclamada não demonstrou os critérios úteis e necessários para a ferição dessas comissões? Com a devida vênia de tal entendimento, se nós formos às folhas 22.4.5 do PDF, nós vamos encontrar um documento que diz o seguinte, o nome desse documento, folhas 22.4.5 do PDF, regulamento do prêmio de segurança. Quais são os critérios adotados pela empresa nesse regulamento de prêmio de segurança? Está havendo, com a devida vênia, uma confusão com relação a possíveis descontos. Porque, na verdade, esse documento de folhas 22.4.5, ele mostra que você tem a perspectiva de receber uma determinada comissão ou produtividade desde que você atinja as metas de segurança. Então, não há que se falar em desconto. Existe um critério que você vai pagar as comissões para aquele indivíduo, previsto nesse prêmio de regulamento de segurança e lançado em todos os relatórios de viagens da empresa. E, se você não atingir, aquilo ali, você vai receber a comissão na proporcionalidade do atendimento daquela produtividade. E o que diz esse documento, como eu ia dizendo? Forma de cálculo. fica estabelecido, conforme a tabela seguir, um valor em reais por quilômetro rodado e de acordo com o tamanho e o tipo de veículo. Aí, ele lança o tipo de veículo e o valor. Em seguida, ao fechamento de cada viagem, será apurado o valor do prêmio de segurança, multiplicando-se quilometragem total por esse valor. Caso o motorista descumpra algumas das normas a seguir, será deduzido a quilometragem de viagem. Então, eu pergunto e indago a vossa excelência ou os demais julgadores, onde se encontra a falta de critério para definição da produtividade? Não consigo alcançar. Se você tem uma norma de segurança devidamente assinada pelo reclamante, folhas 2245 do PDF, com todos os critérios, essa empresa apresenta um documento que é o relatório de viagem, onde se coloca a previsão de produtividade e os descontos que seriam efetivados em caso de excesso de velocidade, tudo relatado nesse documento e na própria contestação e no recurso apresentado. Então, senhor presidente, nobre relator, eu acho que está havendo um equívoco de interpretação dessa norma. Quando uma sentença fixa que a parte não demonstrou os critérios e ele se encontra inscrito e inserido não só no prêmio nesse documento que eu acabei de dizer, mas também em todos os relatórios de viagem, eu acho que não há que se falar em arbitramento. Até mesmo porque nós demonstramos através de documentos que foram anexados, foram lançados e inseridos no recurso ordinário, de que durante todo o pacto laboral do período que o reclamante trabalhou na empresa, houve apenas uma redução de 712 reais em todo o período. Isso está cabalmente demonstrado. Então, em face dessas considerações, rogamos ao doutor Paulo que reveja o seu entendimento, se assim não o fizer, que os demais votantes não o acompanhem, dando provimento ao recurso da empresa, pois não se pode falar em um arbitramento quando os critérios estão lançados em documento assinado pelo reclamante. Esse é o primeiro item. O segundo item, domingos e feriados, a respeitável sentença lançou o entendimento de que deveria poder-se condenar a empresa ao argumento que foram concedidas folgas posteriormente ao sétimo dia trabalhado. Ora, nós temos a legislação que é clara, além da legislação nós temos uma convenção coletiva que prevê a cumulatividade dessas folgas. Você tem uma norma convencional em razão da atividade, um cidadão como esse aqui que viaja de Minas Gerais para Santa Catarina, por óbvio, ele não vai retornar em oito dias, em sete dias. Então, essa é a exceção à regra, por isso a convenção coletiva que permite a cumulatividade de folga. E não é só a convenção coletiva, a lei também prevê essa hipótese. É o artigo 235D da CLT, o seu parágrafo segundo diz a cumulatividade de descans semanais em viagens de longa distância que trata o CAPT fica limitado ao número de três descansos consecutivos. Então, nós temos dois aspectos a serem examinados aqui. Convenção coletiva que prevê expressamente a cumulatividade de folgas e a própria legislação também que autoriza essas folgas em razão da particularidade da função exercida. Mais uma vez, então, nós rogamos ao nobre relator doutor Paulo que reveja o seu posicionamento e, se assim não o fizer, não seja acompanhado pelos demais votantes. E, por último, nós tratamos aqui da desoneração fiscal. Ora, se a empresa recolhe todos os seus tributos com base em legislação que determina e é expressa que ela deve recolher os seus tributos com base no seu faturamento, há uma desoneração fiscal. Uma condenação na justiça do trabalho com a devida vênia do entendimento do nobre relator não pode modificar essa questão. Dizer-se que houve uma condenação específica desse reclamante, mas o recolhimento tributário já foi perpetuado lá no início com base no faturamento, com a devida vênia também é uma contradição nesse entendimento. Rogamos, portanto, em forma geral, que seja provido integralmente o nosso recurso, é o que se pede, o que se espera. Muito obrigado pela atenção. Desmagador Paulo Hoverto. Presidente, primeiro, cumprimentar o advogado pela percussiência, pela combatividade nos argumentos que foram postos da tribuna. Eu, atentamente, o processo tem muitos documentos realmente, é verdade, mas eu começo pelo fim. Primeiro, pelo terceiro ponto da tribuna que é a desoneração. Para mim, respeitosamente, aqui é questão de inovação recursal, que isso não foi matéria de defesa, em primeiro lugar. O terceiro ponto. Vou para o primeiro ponto que é a questão das comissões. Então, também, em respeito ao que foi dito da tribuna, nós temos sempre uma pauta longa, não é do meu feiti, embora nós tenhamos direito de ler o voto na sua inteireza, mas o advogado vai ter acesso a isso posteriormente, mas, repito, em respeito ao que já foi dito da tribuna, ao primeiro momento, leva-se à conclusão de que as coisas estariam muito claras, mas para o juiz do primeiro grau não ficou muito claro e por isso que eu estou mantendo o que foi decidido e faço que a grande discussão das comissões é a questão de quais são os critérios que o advogado diz que estão estabelecidos no processo. Existem critérios. E eu falo do voto, embora faça referência a determinados critérios, tais como metas de segurança, por exemplo, rodar além do horário permitido, excesso de peso, gasto de combustível, pico de velocidade, sobre labor, descumprimento e outras mais, a empresa não aponta ainda assim quais são os valores que correspondem a cada um deles e como foram definidos e como eles são apurados especificamente maiormente neste caso particular deste processo no caso do reclamante. Existe sim a participação do resultado operacional e a lógica da sua apuração são compreensíveis. Eu inclusive entendi isso também e o juiz também entendeu. O juiz inclusive disse que entendeu isso também. O juiz demonstra tê-la compreendido na sua percuciente descrição como falou o eminente advogado da tribuna que foi descrito nos fundamentos da sentença. O que falta ou o que faltou a meu ver também na defesa da ré foi a demonstração ainda que exemplificativa da maneira como são atribuídos e definidos os valores de cada um dos critérios apontados e como eles foram apurados no caso específico do reclamagem. É uma questão de interpretação entendeu doutor posso estar equivocado o juiz pode estar equivocado mas o senhor claro e não há nenhuma preocupação nenhum medo de nenhum de nós especialmente meu também de que caso eu esteja errado o senhor tem direito a embargar isso aí eu posso até considerar efeito modificativo olhando realmente reolhando o efetivo documento que foi dito da tribuna mas até aqui para mim eu acho que a base da discussão é esta aqui a falta de critério e o juiz em outras palavras as próprias razões de recorrer acabam confirmar o acerto da decisão pois elas admitem que nenhuma demonstração foi feita na defesa constituindo-se que apresenta agora como também uma inovação recursal que é proibida em lei e eu também entendo que o tal documento que foi dito aí não pode ser considerado como disse a empresa presidente como um documento novo ele não é não é documento novo e assim presidente resta tão somente a questão do trabalho na questão da compensação que o advogado bem dilucidou da tribuna e aí eu esclareço que com quanto a retenha em sede de defesa invocada a possibilidade de cumulação da folga que é isso mesmo que fala a convenção coletiva de trabalho ao mesmo tempo ela afirma que tal seria irrelevante pois o autor sempre teve uma afirmou que o reclamante tinha uma folga semanal mas não demonstra a concessão de nenhuma alegada folga cumulativa que foi feita não tem no processo então doutor eu muito respeitosamente e mais uma vez cumprimentando o senhor eu vou manter o voto não voto sozinho e a questão da desoneração como disse o senhor aqui foi a primeira coisa para mim é algo que inovação recursal não foi matéria de defesa evidentemente eu não analisaria aqui então eu estou mantendo o voto de forma muito respeitosa viu presidente mas como não voto sozinho eu deixo a critério dos demais julgadores como vão votar muito bem eu sou o segundo votante faço cor com o doutor Paulo Roberto que diz respeito a qualidade do eminente advogado da tribuna que é uma característica sua combativa sustentação mas eu peço ver e acompanho integralmente o voto do relator apenas destaco em questão da compensação do sábado e trata com toda razão que afirma que não há que essa compensação sempre foi feita que a folga era concedida e não foi a própria sentença demonstra a questão da desoneração da folha de pagamento que diz respeito às contribuições previdenciárias o entendimento da corte ainda que tivesse sido juntada a época que se tratar de parcela paga a destempo aplica-se a regra geral das contribuições previdenciárias esse entendimento prevalece na jurisprudência do tribunal especialmente aqui dessa turma a questão do IPCAE hoje é objeto de súmula a súmula 73 do nosso tribunal regional da terceira região enquanto as comissões de férias da mesma forma entendo também que não houve essa demonstração efetiva quanto aos valores e mesmo que diz respeito aos critérios a própria contestação fala que aqueles documentos não foram apresentados porque esperou no dia 31 de julho ao passo que ele foi admitido no dia 27 de julho portanto a admissão dele se deu aí na vigência dos antigos critérios que não foram apresentados então com todo respeito à sustentação da tribuna eu acompanho o eminente relator e consulto ao doutor Fernando Viegas como voto estou de acordo acompanho o relator então prevalece o voto do relator na unidade do doutor Rogério gente um bom dia a todos para o senhor também muito obrigado bom final de semana seguinte relator desembargador Paulo Roberto número 9 da pauta processo número 10-086 inscrita advogada Flávia Maria Pimenta Barruto Chiari o 9 né Gilberto 9 é o da CEMIG não 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 esse é o Cleber caiu na sala do Cleber 10-086 não não eu sei que abriu a sala errada aqui Paula Zapico Alonso Sapori e Belgo já conseguiu abrir está abrindo de vez em quando ele dá um tilt aqui já abriu se quiser porque a advogada não está presente quer que eu leia a conclusão aqui já está então por favor mas não me opõe não os funcionários querem não é só porque eu achei que você estava com dificuldade fica à vontade é porque advogado não está da tribuna eu estou conhecendo viu conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e no mérito estou negando o provimento mantendo a sentença conhece e nega o provimento eu acompanho o eminente relator doutor Fernando Vielles da mesma forma então fica a unanimidade sendo voto do eminente relator seguinte relator desembargador Paulo Roberto número 19 da pauta processo número 10698 inscrito o advogado Leilton Wallace Mendes Silva 19 da pauta interessante esse processo muito bem desembargador está abrindo aqui está abrindo beleza presidente a conclusão do voto também vai no seguinte sentido eu estou conhecendo os recursos interpostos provendo em parte o do reclamante para acrescentar a condenação para o ganho das seguintes parcelas número 1 reflexo de auxílio alimentação em repouso semanal remunerado 10 terceiros salários férias acrescidas de um terço gratificação semestral adicional para o tempo de serviço abonos a sua idade licenças prêmio fundo de garantia PLR verbas recisórias número 12 declarar a pressão trintenária dos reflexos das parcelas auxílio alimentação e recolhimentos para o FGTS terceiro honorário assistencial de 20% do valor da condenação número 4 reflexo das horas ex-deferidas sobre repouso semanal e com este sobre férias mais um terço dessa terceira salária de fundo de garantia e quanto ao do reclamado estou negando o provimento acrescendo a condenação em porte de 20 mil com custos complementares de 400 reais pelo reclamado é o meu voto de forma muito respeitosa muito obrigado doutor Leilton por gentileza com a palavra excelentíssimo presidente na pessoa em nome de quem cumprimento os demais do Banco do Brasil ressalvo apenas a concessão da palavra em caso de divergência me conceda fica ressalvada a hipótese de manifestação em caso de divergência eu peço vênia e eu acompanho o eminente relator que é divergência do Fernando mas é sobre a sua prescrição exato é por isso que eu já estou pedindo ver doutor Fernando Viegas com o terceiro votante por gentileza eu tenho na realidade duas divergências exatamente duas essa da prescrição então houve uma interrupção porque o sindicato entrou com o protesto em 2008 ou 2009 parece eu tenho aqui relativa as parcelas as horas extras daquele período anterior depois ele entrou em 2013 relativa a outras horas extras logicamente não são aquelas mesmo são a do período seguinte então eu acho que pode entrar tantas vezes quantas forem necessárias para interromper a prescrição sobre parcelas distintas embora sejam horas extras mas não são as mesmas horas extras se for assim a prescrição não poderá ser garantida a interrupção porque uma vez em 1925 ele já entrou com uma interrupção ele não pode nunca mais entrar e vai prescrever tudo não ele pode entrar tantas vezes quantas sejam necessárias relativamente a períodos distintos então ele não está entrando de novo com a interrupção não ele está entrando com uma interrupção para períodos distintos então eu acho que pode então eu acolheria e para mim estaria interrompida a prescrição na outra divergência é sobre o cargo de confiança entendo que ele sendo gerente ele não tem direito a 7 ou 8 horas então nesse ponto eu dou provavelmente a um recurso reclamado no primeiro eu dou do reclamante então seria essa divergência o problema é o seguinte eu li eu li essa divergência anteontem e o torneio olhando novamente o problema é o seguinte eu estou seguindo o código que se viu o que você está dizendo não estou dizendo que é absurdo não é absurdo não mas para mim aqui é a mesma coisa as duas são as mesmas coisas a interrupção foi para as mesmas coisas inclusive uma foi pelo sindicato salvo engano e outra foi por uma federação só para argumentar de novo é não só para tem dois empregos se ele entrou uma vez ele não pode entrar com relação a outro empregador não, não, não eu estou falando do caso concreto o caso concreto é o Banco do Brasil ele foi entregado do Banco do Brasil mas são situações distintas ele entrou com a interrupção para a hora extra agora é para entrar de novo com a equiparação salarial não pode porque já entrou não, sim eu estou falando para a minha discussão aqui é a mesma hora extra tudo é hora extra então são duas tentativas de interrupção eu não estou querendo defender não estou querendo só justificar não, é perfeito isso aqui é muito bem resolvido está ótimo aqui no campo dos debates só é isso aí mais nada excelente eu vou pedir venda realmente nesse caso mais o que me chama mais atenção foi um do CONTEA e outro do sindicato exatamente seria um segundo protesto aí nesse caso eu estou acompanhando também o relator e no que diz respeito ao cargo de gerência fazendo análise assim como concordando com a de primeiro glória com o voto apesar da denominação não me pareceu também que seja um cargo de relevância para justificar o afastamento ou a inclusão a exceção do parágrafo 1 do artigo 224 eu peço venda e acompanho prevalece então o voto do relator vencido o eminente desembargador Fernando Viegas que negava que dava provimento ao apelo do autor para acolher a prescrição a interrupção a interrupção da prescrição pelo segundo protesto na verdade pelo primeiro pelo protesto e provei o apelo do réu para afastar a condenação pagamento da sétima e oitava hora como extras e assim fica proclamado o resultado muito obrigado eu que agradeço bom dia para o senhor doutor sustentação oral a distância a partir de Uberlândia relator juiz convocado Cleber Lúcio número 40 da pauta processo número 11 715 inscrita advogada Vanessa Dias Lemos de Uberlândia doutora Vanessa está presente juliana está ouvindo o relator o senhor vai ler a conclusão do voto só um minuto doutor Cleber por gentileza a conclusão do voto conheço os recursos interpostos no mérito nego o provimento aos da demanda dos demandados e dou o provimento ao da reclamante para fixar os honorários advocatistas sucubenciais em 15% sobre o valor líquido da condenação conforme o fundamento reto que entregam este dispositivo para todos os fins mantenho o valor da condenação posto que ainda é compatível doutora Vanessa doutora Vanessa por gentileza com a palavra primeiramente bom dia em nome do presidente da sessão cumprimento os demais presentes na sessão de julgamento o presente caso teve uma decisão que declarou a ilicitude da terceirização a acordo anterior que devolveu a primeira instância então considerando que aquela decisão tinha uma tinha natureza interlocutória nós estávamos até impedidos de recorrer de revista quanto a licitude naquele momento razão pela qual após nova sentença fizemos aí o pedido de reapreciação da matéria nós podemos considerar a discussão ultrapassada conforme o artigo 836 porque aquela decisão foi considerada interlocutória então não estaria teoricamente reconhecida a coisa julgada a 11ª turma ela deixou isso claro aplicando a decisão da STF mesmo agora no 2º acórdão deixando claro aqui que estando o processo ainda em fase de conhecimento a coisa julgada deve ser relativizada para adequar essas decisões vinculativas do STF no mesmo sentido a 10ª turma no mesmo sentido a 8ª turma que inclusive bem salientou a obrigatoriedade do juízo de retratação aplicando o artigo 10 parágrafo 3º da lei 9882-99 soltando o descumprimento de preceito fundamental nos termos dos artigos 1032 e 1041 parágrafo 1º ambos do CPC restando claro portanto o respeito à hierarquia das decisões e o dever do tribunal de respeitar a decisão dos tribunais superiores a 2ª turma também semanas atrás fixou o entendimento conforme o overruling por causa da decisão do STF então diante disso caberia o dever de reanálise mesmo porque já temos casos aqui de processos em que apresentamos o recurso de revista e o TST às vezes reconhece a decisão do STF de plano às vezes está mandando voltar para o TRT para que o TRT adeque a decisão ao novo entendimento do STF mesmo em 2ª acordo então nesse sentido pedimos a reapreciação nesse caso para declarar a lícita da terceirização e excluir todas as condenações às TCTs horas extras etc. muito obrigada e dá para mais eu que agradeço doutor Kleber Luz por gentileza a questão da licitude foi examinada foi considerada a licitude na perspectiva do objeto mas o Supremo Tribunal Federal em nenhum momento disse que o juiz estava dispensado de verificar a realidade do caso concreto aliás a lei 6.019 diz quando trata da terceirização que empregador é aquele que dirige a prestação de serviço e neste caso a meu juízo ficou demonstrado que a trabalhadora era subordinada diretamente ao tomador de serviço razão pela qual embora considerando a licitude da terceirização na perspectiva do objeto considero que no caso concreto a relação de emprego se forma diretamente com o tomador de serviço por isso eu pedindo o VN da bem lançada sustentação oral mantenha a minha proposta de voto mantenha a proposta de voto o desembargador Paulo Roberto presidente eu até nem tinha votado nesse processo que esse é daqueles do mesmo tipo daqueles dos quais eu vou reincluir em pauta na próxima sessão então eu até estou propenso como diz ali o meu colega desembargador Fernando até propenso em pelo menos meu pensamento está no sentido de me encaminhar para o que está dito nesse voto aqui mas se vossa me permite eu falo um pouquinho sobre isso aqui eu não sou de falar muito mas eu falo porque eu acho que é importante que dá a impressão que está pacificado o assunto e ele não está pacificado então por isso doutor Kleber eu não tinha votado porque para votar nesse processo a primeira coisa que eu faço é a petição inicial eu vou a petição inicial para ver quais são os pedidos porque aqui não é o caso aqui não é o caso de zonomia aqui não é isso aqui é a formação do vinco direto exatamente para ver para mim formar um convencimento e o que está esse aqui eu até vou pedir venda a advogada vou acompanhar o relator mas eu só estou esclarecendo o seguinte é quando e eu cito aqui nós já discutimos semana passada doutor Kleber é o seguinte vamos supor que o pedido seja pela terceirização ilícita e sem cumulatividade ou sem pedido sucessivo de zonomia constitucional entendeu então se eu esse que é a minha dúvida de que maneira se não há pedido pedindo no sentido de que imaginando imaginando que isso futuramente fosse considerado lixo pelo Supremo que eu teria de forma alternativa a partiria de forma alternativa conseguido pelo menos alguns pedidos pelo menos com relação ao salário isonomia mas esse aqui não é o caso não então só fiz esse esclarecimento viu o presidente não só para justificar os processos que estão comigo mas também para dizer que eu estou acompanhando o relator neste voto aqui com base no que está aqui só isso e com esses mesmos fundamentos eu também peço ver na doutora Vanessa parabéns pela sustentação acompanho o voto do relator não se está desconsiderando a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma nenhuma inclusive vai verificar isso pela própria emenda que fala na licitude da terceirização frente às decisões do Supremo Tribunal Federal o que foi foi a análise dos autos que gerou por fundamento distinto o reconhecimento do vínculo de emprego em razão da subordinação direta da autora e efetivamente o pedido de vínculo com o segundo réu houve e até nas questões da isonomia também quando tratada se examina se há específico pedido de ofício não se refere efetivamente à isonomia então peço venha advogada pela bem lançada sustentação mas eu também acompanho o eminente relator e fica proclamado nesses termos a unanimidade sendo voto relator relator juiz convocado Kleber Lúcio número 18 da pauta processo número 10493 inscrita advogada Kelly auxiliadora Pinto Rebelo lá eles podem fazer dependendo do processo que está lá eles podem fazer o direito de retratação os que já foram julgados estavam na coisa eu volto o que é o processo número 18 do doutor Kleber doutor Kleber por gentileza a conclusão do voto conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado e no mérito do parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de horas de sobreaviso conheço outro sim o recurso ordinário interposto pelo reclamante salvo quanto ao pedido de pagamento de diferença de horas extra de adicional noturno em razão da não integração do adicional de periculosidade por inovatório no mérito dou o provimento parcial apelo para condenar o réu ao pagamento de diferença de horas extra com base na jornada fixada na fundamentação e horas extra incidentes sob o tempo suprimido intervalo interjornada mantenho a natureza jurídica das parcelas conforme fixado na sentença eleva eleva o valor da condenação para 60 mil reais com custos adicionais pelo réu calculadas em um erro material 300 reais você propõe voto eminente relator doutora aquélio por gentileza com a palavra bom dia excelências na realidade existem dois pontos e talvez um ponto importantíssimo que tem que ser discutido aqui as horas extras elas foram deferidas pelo meritíssimo juízo com base num depoimento e a gente sabe a importância do depoimento e das provas da prova testemunhal na justiça de trabalho mas entende-se que essa prova testemunhal ela tem que ser robusta a testemunha do reclamante ela não deu ela não foi fidedigna naquilo que ela falava primeiro ela não trabalhava na empresa ela trabalhava numa prestadora de serviço ela não trabalhava no mesmo dia que o reclamante ela não sabia o horário que ele saía e ela nem sabia porque que às vezes ele saia correndo intervalo ou não ela mesmo coloca isso no seu depoimento então isso aí é um ponto importante nessa que deve ser observada e que a meritíssima juíza não observou por isso quando ela fala dos intervalos intrajornadas ela ainda coloca o seguinte olha eu sei que ele almoçava depois atendi o rádio mas ela mesmo no seu depoimento ela fala o seguinte às vezes eu compareci ao shopping para um trabalho externo é comum o shopping que os lojistas peçam às vezes para os funcionários extra um trabalho extra ou para uma limpeza ou então para um corset que seja uma lâmpada então ela não poderia precisar se às vezes aquele momento em que ele estava almoçando rápido era realmente para atender uma solicitação do portal ou algum trabalho particular dele então isso foi um ponto importante que eu acho que deve ser considerado por vossa excelência essas horas extras elas devem ser analisadas realmente com muito cuidado por isso que eu peço para desconsiderar o recurso ordinário do reclamante e considerar o recurso da reclamada muito bem doutor Cleber por gentileza pedindo o veneno da assentação oral eu mantenho a proposta de voto e destaco aqui o depoimento inclusive da testemunha da reclamada disse que era prática não anotar o início efetivo das atividades o que permite desconstituir e o que foi feito no voto pelo menos em parte a força probante de tais documentos e com relação ao fato da testemunha ser terceirizado neste caso específico não tem influência sob minha perspectiva porque o reclamante era exatamente o encarregado dos terceirizados então ele tinha contato direto com os terceirizados então eu pedindo veneno da assentação oral mantenho a proposta de voto mantenho o voto eminente relator do desembargador Paulo Roberto com o relator presidente eu peço vendo a doutora Kelly para o benício pela sustentação mas também acompanho eminente relator fica assim proclamado muito obrigado bom final de semana seguinte a gente chegou voltou sustentação oral a distância a partir de passos relator desembargador Fernando Viegas número 1 da pauta processo número 787 inscrito para sustentação oral o advogado Silvio Alves dos Santos estou ouvindo doutor Silvio sim excelência o relator vai ler vai ler a conclusão do voto e depois eu passo a palavra ao senhor doutor Viegas por gentileza eu estou conhecendo e negando o problema agravo com custos pelo executado de 44 reais e 26 centavos dispensados doutor Silvio por gentileza primeiramente cumprimento o senhor senhor presidente estendo meus cumprimentos aos demais componentes da turma e faço essa sustentação oral hoje aqui abordando uma questão que eu entendo que está no meu ponto de vista hostilizando a advocacia pois a questão da obrigatoriedade de emissão de guias pelo advogado eu acho que transcende a autonomia do juízo e imescui na liberdade profissional e contratual do advogado aqui no furo de passos a criação desse método de atas que determina o advogado da emissão da guia é fruto de apenas o magistrado da primeira vara na segunda vara do trabalho não existe isso e existe uma total compreensão que o advogado não tem meios para suportar a emissão de guia tarefa esta que eu entendo que é da secretaria e aí por que que a gente recorre porque o que fazer eu me oponho em emitir guias mas o meu cliente não pode ficar prejudicado no sentido prático a a forma das emissões de guias como está sendo proposto na primeira vara ela é tumultuária porque demanda um gasto enorme de papéis pelos escritórios de advocacia sendo que apenas uma única guia como acontece na segunda vara a caixa econômica federal paga de forma tranquila outro detalhe se o cliente optar em receber as guias não vai ter como o advogado vai ter que vir a vara ou se não vai ter que emitir os documentos e ir na caixa econômica federal vejo totalmente com toda vênia que isso está importando em uma imposição ilegal ao advogado eu entendo que o juiz da primeira vara não tem poderes para dizer se um advogado vai fazer ou deixar de fazer e malgrado os poderes contratuais que nós temos e nisso eu peço total vênia eu entendo que nós não somos obrigados a fazer serviço de secretaria ademais o processo como que está em pauta hoje já transitou em julgado é um processo que o próprio reclamante já estava recebendo aí vem uma decisão passa para o escritório de advocacia tal obrigação então do ponto de vista mais institucional excelentes eu vejo e eu como advogado pessoalmente dizendo eu me sinto totalmente agredido com essa forma de obrigação de emitir guias que eu entendo que era secretaria com essas palavras eu tenho certeza que vossas excelências leram atentamente o nosso recurso em que a gente fala de desrespeito a coisa julgada desrespeito ao princípio da legalidade porque não se justificou o porquê dessa forma de atuação eu peço venha que o relator reveja o seu posicionamento e que a turma mesmo não provendo este recurso que como se diz que veja uma forma em que o advogado não fique obrigado assumir obrigações que não é dele é assim que eu manifesto pedindo todas as velhas muito obrigado pela manifestação desembargador fernando viex senhor presidente para mim é uma questão simples eu não vejo qualquer irregularidade na determinação desse juiz porque cabe a ele controlar o funcionamento da secretaria e a secretaria vai funcionar de acordo com a necessidade e com a capacidade de atendimento eu entendo até que isso facilita para o advogado ele não precisa nem ir à secretaria já pode do escritório ou de onde quiser retirar as copas e dirigir isso diretamente ao banco para fazer o recebimento não acho que o juiz extrapolou e que exagerou parece que isso é insatisfação pessoal de um ou outro advogado ou até de muitos não sei quantos pode vir a ser mas com a alteração que foi imposta qualquer alteração às vezes gera desconforto gera inconformismo mas na hora que for feita a adaptação tudo vai funcionar regularmente sem prejuízo para qualquer das partes o advogado e a parte não está impedida de receber basta tirar uma copa que é uma coisa muito simples barata não tem custo elevado e dirigir isso ao banco para receber então eu mantenho a minha proposta mantenho o voto eminente relator doutor Clever Luz eu de acordo com o relator acompanho o relator o demagador Paulo Robert eu também presidente eu faço cor aqui embora respeitando o que foi dito pelo eminente advogado eu acho que a questão é simples de solução então esses incidentes realmente deveriam deveriam ser resolvidos internamente mas já que veio aqui eu estou acompanhando o relator presidente doutor Silvio obrigado pela sustentação prevalece o voto do relator unanimidade sim silêncio obrigado muito obrigado bom final de semana bom trabalho senhor também doutor Marcelo obrigado seguinte relator juiz convocado Cleber Lúcio número 36 da pauta processo número 11296 inscrito advogado Gabriel Damião Jansen 36 6 da pauta localiza esse não estava na inscrição né está na inscrição terceira 11296 é 36 ou 26 36 vou localizar aqui só um instante é 11 11296 é o terceiro do painel é esquecer tirar aqui para mim 11296 mais um instante conheço o recurso da primeira reclamada e no mérito do provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de diferença salarial ticket alimentação e multa benefícios previstos na CCT juntados com o inicial não conheço recurso adesivo do autor por ausência de interesse recusal reduz a condenação para 30 mil reais custos pelos réus no importe 600 reais devendo requerer ser requerida a restituição do valor pago a maior estito na forma da lei muito bem para o pós-valo do relator doutor Gabriel por gentileza excelentíssimos seletíssimos embarcadores lúcia representante do ministério público novos colegas e servidores inicialmente quanto ao provimento do recurso da reclamada no que tange a questão das explicações das CCTs pedimos o entendimento do relator para a reforma desse posicionamento uma vez que é inequívoco que a cooperativa e os reclamados exerciam atividade econômica e o reclamante atuava como um motorista do caminhão nesse caso então entendemos ser sim devida a aplicação dos benefícios previstos para fins de ser deferido mantida a sentença nesse aspecto no que tange ao recurso adesivo que não foi conhecido a questão entendemos que há sim o interesse uma vez que questionado via embargos de declaração a sentença afirmou que a prescrição da questão da FGTS seria quinquenal enquanto o nosso recurso é justamente sobre a prescrição no caso ser trintenária uma vez que o fato gerador é anterior a decisão do STF prolongada em 13 de 11 de 2014 encaixa-se aí na regra de transição ou seja 30 anos do fato gerador ou 5 anos a contar da decisão o que acontecer primeiro sendo a decisão em 13 de 11 de 2014 apenas em 13 de 11 de 2019 haveria que se cogitar prescrição então por isso pedimos aí que seja também conhecido o recurso nesse aspecto uma vez que questionado via embargos a sentença reafirmou a questão da prescrição quinquenal ou esclareceu nesse ponto já que na sentença não havia deixado de forma clara entendemos aí se é necessário aplicar deixar de forma inequívoca o reconhecimento da prescrição trintenária nesse caso é o que pedimos muito obrigado doutor Cleber começar pela questão da pressão o juiz expressamente disse que não se aplicava quinquenal tendo em vista a decisão do supremo tribunal federal entre aspas o que ele não se aplica ao FGTS em face dos efeitos a decisão do coletivo tribunal no âmbito do ARE tal tal então ele já afastou a quinquenal por isso que eu entendi que não havia necessidade ou não havia interesse de agir e com relação a aplicação da CCT eu faço aqui análise e defino na minha perspectiva a atividade desenvolvida pela reclamada é afasta a possibilidade de utilização como critério para definição dos direitos as convenções que acompanham o inicial é a minha proposta senhor presidente fica mantida a proposta o desembargador Paulo Roberto o relator presidente eu também acompanho o relator primeiro na questão da falta de interesse me parece que a sentença de primeiro grau resguarda exatamente que até novembro de 2019 ainda retorna aquelas ações e volta aos 30 anos que é a pretensão porque são FGTS que não foi recolhido no período do vínculo reconhecido eu acompanho também a conclusão do relator para afastar a aplicação dos instrumentos normativos apenas com ressalvo de entendimento primeiro é fato que a empresa é uma cooperativa só que eu não vejo na Osseng nenhuma representação sindical data venda porque cooperativa não é atividade econômica você pode ter uma cooperativa um hospital que se organiza como cooperativa e a atividade econômica dele é hospital uma escola que se organiza enquanto cooperativa e a atividade dela é estabelecimento de ensino então o que vai determinar a aplicação da norma é atividade que pode ser uma SA pode ser uma limitada pode ser uma cooperativa mas ela explora uma atividade econômica então e a Osseng ainda que ela se autoproclame como ente sindical efetivamente ente sindical ela não é porque cooperativa não é atividade econômica vai depender do que fizer assim como uma instituição religiosa por si só pode ser um hospital pode ser uma escola só apenas essa ressalva de entendimento mas aí concordo com a conclusão por quê? porque ela também não é e o instrumento normativo que foi anexado é conservação eu aceito conservação ela não é uma empresa de conservação então em razão disso é que eu acompanho o voto do relator penso com essa ressalva mas fica proclamado nesses termos muito obrigado pelo presente doutor Gabriel obrigado bom final de semana com relação a ressalva esse caso é interessante porque a Osseng nos atos eu até fiquei com essa nos atos constitutivos e ela celebra acordo coletivo ela se proclama exatamente mas ali você tem que ver eu enfrentei nunca era advogado sindicato de professores é parecia cooperativa de pais mas os pais se reúnem criam estabelecimento de ensino mas tem os professores são empregados aí é a regra do estabelecimento de ensino e mesma coisa com hospital também é interagado representação sindical patronal é muito bem então fica proclamado nesse termo seguinte sustentação oral à distância a partir de Uberlândia relator juiz convocado Kleber Lúcio número 39 da pauta processo número 11 715 inscrito o advogado Daniel Emanuel Ribeiro Costa de Uberlândia verifico o advogado se estou ouvindo tanto que se aproximou da tribuna doutor Kleber por gentileza 39 11 715 a conclusão meio longa conheço o recurso no mérito do ouro parcial provimento para reconhecer a rescisão indireta em 20 de setembro de 2016 condenando a reclamada ao pagamento de aviso pré-vindenizado de 54 dias que projeta o contrato de trabalho para todos os fins inclusive baixa na CTPS para 12 de novembro de 2016 7 dozeados do terceiro salário de 2014 férias proporcionais 4 dozeados no caso acrescente de um terço e 40% do FGTS de todo o período assegurada a integralidade dos depósitos a reclamada deverá entregar ao reclamante as guias TST CDSD chave de conectividade no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado de decisão independentemente de intimação específica sobre a indenização substitutiva dos benefícios não recebidos por sua culpa deve ser retificada a data de baixa na CTPS sob pena de 100 reais por dia de atraso até o limite de 30 dias quando a anotação deverá ser procedida pela secretaria defesa o valor de 158,94 reais a título de diferença salarial no mês de junho de 2016 o pagamento de uma hora extra diária em consonância com a súmula 437 do TST observados os mesmos critérios e reflexos definidos para apuração das horas extras sendo que a majoração de sua jornada deve ser levada em conta para apuração das horas extras condena a reclamada ao pagamento em dúvida das horas extras trabalhadas no quarto domingo consecutivo observar os demais parâmetros e reflexos das horas extras acrescenta a condenação o pagamento de indenização por dano moral no imposto de 3 mil reais a ser atualizado na forma da súmula 439 do TST excluo da condenação o pagamento de honorários advocatistas pela sucumbência recíproca determino que os honorários periciais sejam suportados pela união nos moldes da resolução 66-2010 da CSJT sem dedução da quantia correspondente aos créditos trabalhistas os parâmetros os quantativos e os reflexos da escrita e a fundamentação fazem parte integrante dessa conclusão as verbas deferidas refletem-se de natureza salarial a exceção dos reflexos em férias com um terço fundo de garantia indenização de 40% e a compensação por danos morais custos pela ré no importe de 200 reais calculados sobre 10 mil reais valor acrescido a condenação é a minha proposta Sr. Presidente apresentado a proposta de voto pela atua doutor Daniel caso queira fazer uso da palavra eu só fiquei com dúvida a jornada de trabalho se houve modificação ou não sim foi feita uma modificação e determinado que essa modificação seja respeitada no cálculo das horas exce na fase de liquidação foi deferido que a jornada de trabalho fosse das 9 a 1 hora da manhã ou não só fixar aqui os periciais precisão se manter pelo que eu estou entendendo está mantendo o horário eu mandei no horário de 9 às 18 segunda sexta e de 9 às 17 aos domingos com uma hora de intervalo eu gostaria de fazer sustentação oral fica à vontade pode ficar à vontade doutor ok cumprimento a todos presentes juntamente o seu relator e os demais presentes o primeiro ponto para fazer a sustentação oral é com base no salário extra folha o que ocorre a decisão do juiz monocrático tanto do relator do que acompanhou a gente quer a modificação no seguinte ponto o reclamante ganhava 2.300 reais não obstante é de praxe da empresa efetuar pagamento por fora ademais a própria testemunha informou nos autos o salário que o reclamante ganhava confirmando o salário de 2.300 reais a fim de mostrar veracidade dos autos na impugnação o reclamante demonstrou ao juiz monocrático que a reclamada sequer contestou o tópico do salário pago por fora não obstante o reclamante também juntou aos autos como prova emprestada vários documentos que a própria reclamada também é confesso que havia praxe de salário pago por fora até o processo 11.676 de 2016 também julgado pela quarta vara do trabalho lá foi julgado também na ata da audiência que a reclamada confessa que era pago o salário a maior pra motorista na qual o reclamante também era motorista até inclusive ele juntou o contra-chefe do senhor que demonstra que ele ganhava o salário de 1.700 e pouquinho e a reclamada fala o salário a maior no valor de 1.600 e pouco também foi juntado no recurso dinário outra questão também foi juntado duas sentenças que demonstrou que a prática da empresa de pagamento paga por fora do mesmo motorista sorvando José Crispim que também era pago o salário de 1.100 e pouco e na real era pago 2.300 reais só que não era computado no Olerite então temos inclusive três provas juntadas aos autos que demonstram a prática do pagamento do salário extrafone então são provas robustas inclusive foi juntado sentença o recurso ordinário para demonstrar essa prática então eu penso vendo ao ponto do relator para modificação desse item outra questão também é contra jornada de trabalho com relação ao jornada de trabalho do reclamante o juiz inovou e por que? hora nenhuma a testemunha senhor Rafael informou horário diverso do que ele fazia ademais está descrito na inicial que o reclamante sempre elaborou das nove a uma hora da manhã de segunda a sexta e ao domingo das nove às dezessete horas ora excelência não tem cartão de ponto a reclamada apresenta quinze funcionários a reclamada sequer contesta as horas ela informa que havia compensação informa também que juntou os cartões de ponto nos altos mas não tem cartão de ponto não havia compensação e outra questão também o juiz ao sentenciar um horário que nem o reclamante expôs e nem a reclamada informou o que ocorre se for verificar a questão da contestação da reclamada a mesma informa que o reclamante no tópico na sua contestação no tópico adicional noturno e hora reduzida a mesma informa que o reclamante trabalhava segunda e quarta das seis às dezessete terça e sexta das quatro e trinta às dezesseis quinta das sete às dezessete e sábado das sete a meio dia o que também não é verdade ou seja esse horário que a reclamada informou a reclamada que informou é um horário superior que foi fixado pelo juiz e na qual não teve parâmetro para fixar por quê? hora nenhuma testemunha informou a reclamada sequer juntou cartão de ponto a reclamada informou um horário superior ao que foi fixado na sentença a demanda do assunto do 338 do CST é nítido quando tenha mais de dez funcionários é obrigação da empresa juntar o cartão de ponto e não há no céu o cartão de ponto e ademais ela não contestou ela simplesmente informou que ele realizava folga o que também não é verdade inclusive se for para levar em conta ela informou um horário superior conforme foi informado está no toco do adicional no tour e da hora reduzida assim dando bem ao pedido requer que também seja considerado o horário da interjornada uma vez que o mesmo saia uma hora da manhã e retornava para trabalhar às nove horas da manhã que é o direito da interjornada que se dá para ele e definindo as horas essas requer-se também a concessão do adicional no tour uma vez que o mesmo saia uma hora da manhã assim espero que seja revertido muito obrigado doutor Kleber Lúcio é só começando pelas horas estas esclarecendo que houve uma alteração no que diz respeito ao intervalo porque ficou provado que o intervalo era de 30 minutos então houve uma alteração na condenação nesse sentido com relação a fixação da duração de jornada com acerto no meu ponto de vista o juiz considerou a prova não só testemunhal e uma testemunha do próprio reclamante que também era motorista falou que trabalhava de 9 a 17 horas e o perito ele diz o seguinte que a função do reclamante era fazer o carregamento de batata na cidade de Santa Juliana e gastava só 3 horas por dia na direção então o juiz fez uma média que me parece correta e que eu não estou alterando mas eu só considerei demonstrado ao contrário do que o juiz entendeu que o intervalo era de apenas 30 minutos daí a alteração da jornada para efeito de cálculo de horas no que diz respeito ao salário por fora primeiro houve uma contestação a defesa disse o seguinte o reclamante informa de forma imprecisa e fantasiosa que recebia valores fora do contratado estipulado em seu TPS essa informação não condiz com a realidade dos fatos pois bem logo não houve confissão e a prova dos autos nesse aspecto é muito frágil no sentido de que não há uma segurança necessária para afirmar que havia sim pagamento por fora por isso pedindo o veneno da bem lançada assentação oral eu mantenho a minha proposta mantenho o voto relator do desembargador Paulo Roberto com relator presidente pedindo o veneno advogado muito obrigado e eu da mesma forma acompanho o relator parabenizo o advogado pela sustentação mas o voto está bem fundamentado e analisa só na questão já sei que já foi proferido na questão do erro material porque quando o juiz informa que o reclamante a testemunha informou que trabalhou das nove às sete horas em nenhum momento de estar na ata da audiência que o mesmo trabalhou das nove às sete horas inclusive foi até juntado uma sentença doutor Daniel agora você vai me desculpar mas a sustentação oral do senhor já passou da hora se quiser pode fazer embarque de declaração muito obrigado no final de semana do senhor obrigado obrigado seguinte juiz relator juiz convocado Kleber Lúcio número 35 da pauta processo número 11 257 inscrito para sustentação advogado Fernando Batista Procópio 35 da pauta doutor Kleber por gentileza conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes e no mérito do provimento ao recurso do autor para condenar o real pagamento de horas extras excedente a oitava diária de forma não cumulativa quadragésima semanal bem como uma hora extra diária por supressão no intervalo interjornada e dos minutos suprimidos no intervalo intrajornadas diferenças de prêmio de um porte de 20% sobre o valor recebido a tal título mensalmente conforme o alerites reflexo da ajuda alimentação e repouso semanal remunerado 700 reais por ano como ressarcimento das despesas por aquisição de vestiário do provimento porcial recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de reajustes salariais os parâmetros e os quantitativos e reflexos descritos na fundamentação fazem parte dessa conclusão as verbas deferidas defino aqui a natureza das parcelas deferidas fixo o valor da condenação em 350 mil com custas no importe 7 mil reais é a minha proposta propósito do relator doutor Fernando por gentileza com a palavra senti senhor desbagador presidente na pessoa que tinha ocupamento os demais componentes dessa turma julgadora senhor procurador colegas advogados demais presentes servidores excelência só uma dúvida por gentileza em relação às horas extras o senhor deu uma diária mais a supressão do intervalo correto sim excelência conforme restou muito bem demonstrado nos autos inclusive pelo próprio depoimento do autor da ação e das testemunhas ouvidas tanto a roubo da reclamada quanto o reclamante é inequívoco que o cargo de gerente exercido pelo reclamante da reclamada ele tem caráter de confiança ou seja por si só somente pelo cargo por ele exercido já respeitosamente ao voto proferido a proposta de voto proferida já exclui qualquer deferimento para ele em relação ao pedido de horas extras ademais também tem que se aplicar a espécie o artigo 62.1 da CLT uma vez que é também controverso nos autos que a atividade exercida pelo reclamante era exclusivamente externa sem controle de jornada ou seja as únicas oportunidades em que o reclamante se encontrava com o seu superior hierárquico que era o seu gerente regional se dava uma única vez ao mês conforme ele mesmo aponta em seu depoimento pessoal que foi corroborado pelo depoimento das outras duas testemunhas repito uma ouvida a roubo da reclamada e outra a roubo do reclamante nesse aspecto pede-se a reforma da proposta do voto em relação ao deferimento das horas extras no tocante excelências ao deferimento de valores a título de reembolso com despesas de vestuário respeitosamente mais uma vez toda aquela pessoa que vai procurar um emprego que vai tentar se posicionar no mercado de trabalho em que esse emprego não está distrito a utilização de uniforme coisas nesse sentido deve-se portar de acordo com a atividade por ele exercida ele era um gerente regional da empresa e as roupas em que ele utilizava jamais foram impostas mas é uma questão de bom senso que ele se vestisse bem até mesmo para poder servir de exemplo seus subordinados naquele momento em que ele acompanhasse os seus subordinados na visitação médica e estivesse bem apresentado com todo respeito entendemos também que a proposta nesse sentido deve ser modificada no tocante deixar o recurso interposto pela reclamada excelência eu queria só tirar uma dúvida com o senhor o senhor deu provimento tão somente com relação aos reajustes coletivos correto? da reclamada deu provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de reajustes salariais perfeito obrigado em relação a questão da integração do auxílio refeição a meritíssima juíza sentenciante ela se firmou na presença de um documento dos autos onde demonstrava que a reclamada estava inscrita no programa de alimentação do trabalhador no ano de 2008 ocorre que conforme se vê do próprio recurso ordinário em print extraído da tela do órgão competente demonstra que a reclamada está inserida em tal programa desde o ano de 92 ou seja antes mesmo da contratação do reclamante que se deu no ano de 94 razão pela qual requer a reclamada o provimento do recurso nesse aspecto em relação às diferenças de DSR excelências requer a reclamada também a aplicação da suma 225 do TST que dispõe claramente que as gratificações de produtividade por tempo de serviço pagas mensalmente como no caso dos presentes autos não repercutem no cálculo do reforma da sentença nesse aspecto e por fim excelências em relação a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários periciais tem-se claro que inequívoco que a perícia foi deferida tão somente para apuração de eventuais diferenças de comissão a perícia foi negativa ou seja não encontrou diferenças de comissão razão pela qual condenar a reclamada a suportar esses honorários é o entendimento dela permissa vênia que está incorreto devendo tal ONU ser atribuído tão somente ao reclamante pelo exposto a que era vossa excelência o acolhimento do presente recurso e o desprovimento do recurso interposto pelo reclamante com a consequente reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado inteiramente em procedente é o que se requer muito obrigado eu que agradeço doutor Kleber o voto é longo examina todas essas questões com relação às horas extras o que foi demonstrado é que ele era gerente distrital mas o preposto diz que ele não possuía procuração para falar em nome da reclamada não assinava cheques não tinha poderes para dispensar mas apenas para solicitar ao gerente regional que ainda passava para o recurso humanos e para o gerente nacional ou seja ele não tinha autonomia e a prova dos autos demonstra que era possível sim o controle da jornada de trabalho com relação a ajuda alimentação aí uma questão de datas a reclamada informa inscrição em uma data mas junto um documento bem diferente então ela fala em 1992 existe um documento ID 53A3FC9 que diz que foi em 2008 com relação ao vestuário o doutor tem razão você tem que se adaptar a um determinado padrão mas neste caso específico a empresa estabeleceu um manual de elegância corporativa e que define de forma muito clara qual é o tipo de vestimento o trabalhador deveria utilizar então me pareceu razoável manter a decisão prover a decisão para deferir a indenização correspondente com relação ao repouso na verdade o que me pareceu aqui que se trata de prêmios os prêmios repercutem em repouso semanal remunerado por isso pedindo vênia da sustentação da sustentação oral eu mantenho a minha proposta mantenho a proposta de voto eminente relator eu consulto o desembargador já tinha votado de acordo com o relator e o doutor Fernando também parabéns pela sustentação o voto é muito denso traz a transcrição dos depoimentos testemunhais e a partir dele as conclusões quanto a definição do horário eu compactuo com o eminente relator no que diz respeito a não incidência do artigo 62 por qualquer um de seus incisos seja pela impossibilidade pela possibilidade de controle do trabalho externo seja pela não condição de gerente dos termos do item 1 então eu peço vênia e acompanho também o relator e fica proclamado nesse termo dos resultados muito obrigado pela presença bom final de semana obrigado obrigado seguinte relator juiz convocado Kleber Lúcio número 17 da pauta processo número 10 461 inscrita advogada Mariana Braga Duarte 17 da pauta bom dia Mariana já viu a aurora vou lá hoje conheci a princesa já conheço de várias fotos doutor Kleber por gentileza conheço do recurso no mérito dou parcial provimento ao pelo para absorver recorrente do pagamento de honorários periciais subcomerciais com a ressalva de ponto de vista desse relator com relação aos honorários advocatistas doutora Mariana por gentileza excelentíssimos desembargadores todos presentes bom dia eu venho à tribuna sustentar as razões da recorrente reclamante em face da sentença da 33ª vara naquilo em que a sentença é contraria a provas dos autos e a correta aplicação do ordenamento jurídico então de início eu vou pensar os fatos relevantes e peculiares para demonstrar a vossas excelências uma oportunidade de rever a proposta de votos ou de suscitar os demais votantes uma alteração trata-se de uma relação de emprego da senhora Márcia uma faxineira com a empresa Brasanitas ela presta serviço no pronto atendimento do hospital das clínicas ela entrou em 2010 constatada sua aptidão para o trabalho sem nenhuma restrição para a atividade e o núcleo das suas tarefas que restou provado inclusive pela perícia era a faxina dos consultórios a limpeza do lixo e para tanto usava aquelas máquinas que treme o corpo todo e traz um abalo à saúde assim em 2012 em efetivo trabalho ela travou as pernas e desde então ela vive numa situação de limbo limbo jurídico mesmo entre afastamentos do INSS negativas do INSS inaptidão pelo médico do trabalho da empresa novos benefícios previdenciários com recursos até 2017 mesmo estando afastada desde 2012 ela sempre comparecia à empresa para conseguir o DUT data do último dia trabalhado para requerer benefício previdenciário e ela foi surpreendida no último retorno à empresa quando informaram que ela tinha sido dispensada em 2016 para abandono de emprego justa causa o que deu em sejo ao exame dessa ação no qual nós pedimos anulidade da dispensa porque o contrato estava suspenso a empresa estava ciente bem como pedimos dando moral por essa dispensa arbitrária e em relação ao seu adoecimento pela causa ou com causa atribuída pelo trabalho na reclamada a sua configuração e a repercussão que foi pedida na ação acontece que a sentença no ponto de reconhecer a anulidade da dispensa porque estava suspenso o contrato é o único ponto que reconheceu mas não deu nexo a perícia não deu nexo a peculiaridade desse caso é que no fase de esclarecimento pericial ela foi afastada pelo INSS porque teve a tutela de urgência que deferiu a reintegração dela na reintegração o benefício previdencial não foi mantido ela voltou para a atividade a empresa constatou sua inaptidão marcou novo pedido previdenciário e aí foi deferido o benefício previdenciário eu juntei aos autos o deferimento da incapacidade constatada pelo INSS e também constatada pelo médico da empresa que a encaminhou e no pedido de esclarecimentos a perita ela não teceu nenhum comentário ela não impugnou mas disse que não mudava a sua conclusão quanto ao adoecimento e o nexo sendo que os laudos médicos tanto dos ortopedistas quanto do cardiologista atribuem o adoecimento da reclamante ao trabalho com carga que obviamente se ela foi contratada apta adoeceu no trabalho se não foi causado possivelmente agravado foi e tem provas robustas no processo do nexo quer seja pelos laudos que estão carregados aos autos inclusive de médicos do SUS que é uma senhora muito humilde a situação que é uma senhora de 53 anos ela tem tantos problemas de saúde que o processo está todo carregado da prova dos autos ela tem o menisco rompido os tendões rompidos problema nos ombros ela tem cervicalgia e ela é uma ela é cardiopata ela tem hipertensão de difícil controle inclusive também vem destacar a tribuna assim que isso é sob o benefício do INSS após a reintegração da tutela de urgência quando cessou eu notifiquei a empresa a empresa mandou comparecer no médico de trabalho empresa mediar ela passou mal lá e foi encaminhada para o UPA a médica do trabalho falou para os filhos que ela estava em risco eminente de morte ela ficou no UPA até no outro dia aí voltou de novo no médico do trabalho o médico do trabalho falou não vem trazer todos os seus remédios e toma na minha frente tomando os remédios a pressão dela não controla inapto de novo assim no dia 24 no dia 25 no dia 26 no dia 28 o médico do trabalho falou ó se o INSS falou que a senhora está boa volte trabalhar a situação atual também é essa o INSS indeferiu o benefício ela voltou para o médico do trabalho e deu inapto tem um recurso agendado para junho então é uma situação completa de mazela de falta de assistência e de um limbo e o nexo que é a questão que eu venho oralizar da tribuna está comprovado e a perícia ela não foi conclusiva não foi detalhada está cheia de erros e os laudos que eu apresento para contrapor e superar a perícia são laudos de médicos do INSS e do médico do trabalho e agora que ela foi reintegrada está nessa situação de limbo ela está sendo assistida pelo médico do Sindeac que também fala que ela não tem condição e que seu adoecimento foi causado ou agravado pelo exercício da função de faxineira faxineira de pronto atendimento isso que eu venho oralizar e ressaltar da tribuna por trazer peculiaridades que no nosso entendimento conduzem entendimento diverso do proposto que é no sentido de reconhecer o nexo e atribuir as consequências que seja garantia de emprego e os pontos peculiares do dano por ter sido dispensado de forma arbitrária o que traz uma consequência além na saúde física da pessoa nos direitos da afeta da sua personalidade pelo adoecimento especificamente pelo fato que é notório do impedimento que causa para ela ter direito aos benefícios previdenciários porque isso impede que lá no INSS ela consiga um B91 que é um nexo porque a empresa nem está pagando não está recolhendo nesse período de limbo então é essencial até para que se aplique corretamente o direito que corresponde a aplicar a justiça nesse caso o reconhecimento desse nexo e dos direitos deles decorrente do qual eu destaco a garantia de emprego e os danos é o que eu venho solicitar da tribuna e ressaltando por último que o que eu falo além dos laudos tem uma prova objetiva que eu entendo que não traria maiores discussões todo o adoecimento dela está documentado no processo por ressonância magnética ultrassons e radiografias então é o que eu exponho e submeto a vossa excelência muito obrigado muito obrigado doutor Cléber pedindo o veneno da excelente sustentação oral o problema desse processo e é um processo muito complicado diz respeito a prova mas alguns dados são relevantes por exemplo ela foi contratada em julho de 2010 já em fevereiro de 2012 ela apresentou uma série de problemas de saúde ou seja um espaço de tempo muito pequeno para causar todos aqueles e são vários mesmo problemas de saúde mas tem outros detalhes por exemplo o perito diz olha ela está afastada do trabalho há mais de 5 anos e apesar do medicamento e tratamento fisioterápico as queixas osteomoleculares vem piorando reforçando a ideia de ausência de nexo e ele também faz referência ao problema de varíze que ela também tem um problema de varíze que no caso não tem relação com o trabalho então apesar e com relação a garantia de emprego já foi determinada a reintegração da autora o que ocorreu em 1 de 8 de 2018 essa questão do limbo para mim isso não é limbo porque tem solução jurídica para isso mas neste caso aqui não me parece ser o caso então pedindo vênia e reconhecendo que realmente a senhora é de uma idade diferenciada e tem uma série de problemas de saúde só que neste caso específico eu não me convenci de que houvesse realmente nexo com as condições de trabalho até porque voltando a esse fato vários dos problemas apareceram muito pouco tempo após a contratação e esses mesmos problemas estão na verdade piorando infelizmente mesmo ela estando afastada há mais de 5 anos então eu peço vênia para manter a proposta de voto o relator mantém o voto o desembargador Paulo Roberto eu votei presente com o relator com o relator eu parabenizo a sustentação da tribuna muito bem feita no percociente no entanto o voto também traz os elementos que me levam à conclusão de acompanhar o eminente relator muito obrigado pela presença bom final de semana doutora Mariana prevalece o voto do relator na unanimidade seguinte relator desembargador Fernando Viegas número 20 da pauta processo número 10 880 inscrita advogada Fabiana Diniz Alves número 20 da pauta bom dia bom dia desembargador Fernando a conclusão do voto como possível estou conhecendo e dando o recurso para declarar a validade do TAC termo de ajustamento de conduta e determinar que a União Federal se abstenha de autuar a empresa autora por violação do artigo 93 da lei 8.203 barra 91 invertido os ondas da sucumbência fixada a carga da ré no importe de 10% sobre o valor da causa propósito do relator doutora Fabiana doutora Fabiana com a palavra para os gentileiros eu vou cumprimentar aí né todo mundo em primeiro lugar em certíssimo presidente demais membros membro do Ministério Público do Trabalho e demais presentes eu vou ouvir os demais votos em caso de divergência então fica ressalvado a manifestação em caso de divergência doutor Kleber Luz pois não o Ministério Público apesar de ter concordado aqui eu acho que deveria vir oportunidade de falar também porque envolve o Ministério Público aqui fique à vontade já concordou aqui no parecer mas senhor presidente senhor presidente dessa turma o meu ponto de vista também converte quando o relator só para evitar dizer que depois que não foi dada a oportunidade não mas é porque eu já estava tranquilo quanto a isso mas o Alelo jamais vai fazer isso não ao contrário eu tenho não deixaram eu falar ah não isso não até porque eu tenho de acordo deixaram eu falar cada um tem autonomia claro mas lógico eu não falaria isso mas estou concordando convergindo com o voto de vossa excelência eu quero evitar uma alegação futura muito bom obrigado muito obrigado acompanho o doutor Kleber acompanho o relator doutor Paulo eu já potei estou acompanhando também muito bem então fica a unanimidade sendo o voto relator doutor Vanessa muito obrigado pela presença eu vou agradecer e assim dessa vez eu saio daqui satisfeito porque realmente essa situação foi uma situação bastante complicada tanto para o Ministério Público para mim como advogada na orientação do meu cliente mas aí agradeço e um bom dia a todos que bom você satisfeita só para fazer um parênto o que é presidente o Ministério Público fez um tempo de ajustamento de conduta o Ministério do Trabalho não pode invalidar esse ajustamento eu acho que nós temos que privilegiar eu tenho já prevê a multa pise em item quando eu li pise em item ele pode fiscalizar ele só pode fiscalizar e informar o Ministério Público que constatou o descumprimento não alterar o que foi exatamente acordado muito bem então fica proclamado sendo voto relator apenas fazer o registro dos alunos da Universidade Católica Pontifício da Universidade Católica de Minas Gerais que assistiram a sessão espero que tenha sido útil seguinte doutor Gilberto sustentação oral a distância a partir de juiz de fora relator desembargador Fernando Viegas número 14 da pauta processo número 10611 inscrito o advogado Guilherme Nogueira Santos juiz de fora doutor Guilherme você está ouvindo ouço perfeitamente excelência bom dia bom dia o eminente relator vai ler a conclusão do voto estou conhecendo com exceção do tópico reajustes anuais do apelo do autor por falta de interesse e no mérito alegando o provimento aos apelos conhece o provimento aos apelos doutor excelente senhor presidente excelente senhor presidente na pessoa de quem cumprimenta esta douta mesa julgadora ilustre representante do Ministério Público do Trabalho ilustre colegas e os servidores presentes bom dia a todos excelente no que diz respeito as regras e a forma de custeio do plano de saúde fornecido ao reclamante em breve resumo a sentença entendeu que o reajuste pela faixa etária não poderia ter sido incluído nas mensalidades do plano porque não encontra paralelo no plano dos empregados ativos no entanto excelência solicito atenção com relação ao custeio da faixa etária porque ele incide sim para os empregados ativos e inativos e o reclamante sofreu a incidência da faixa etária enquanto permaneceu com seu contrato de trabalho ativo ocorre que no momento em que o empregado se aposenta ele acaba assumindo o custeio integral das mensalidades do plano de saúde conformidade com a lei 9656 de 98 e é por isso mesmo excelência seria fática e juridicamente impossível realizar o rateio da faixa etária para os empregados inativos como esse rateio é feito para empregados ativos o valor para empregado ativo ele é diluído entre todos os empregados das mais diversas idades e isso acaba puxando para baixo o valor da mensalidade digamos assim portanto se desde a adaptação da pólice o plano de saúde ele já foi instituído o custeio da faixa etária para empregados inativos e ativos também essa alteração ela foi feita sim em conformidade com a resolução normativa 279 da ANS inclusive no que se respeita ao prazo para adaptação não poderia dizer aqui excelência que estaríamos diante de uma alteração lesiva ou regularidade praticada contra o contrato de trabalho do reclamante e não bastasse isso a primeira reclamada ela é uma concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário ela não foi responsável pela fixação de valores seja de custeio da faixa etária ou de critério de reajuste na verdade como é segundo a rebra a disco saúde a fixação desses critérios e somente ela pode responder por uma antecipação de tutela que foi deferida nos autos pela sentença dessa forma eu peço vênia da proposta de voto do assinatista desembargador relator e rogo pelo provimento do recurso ordinário interposto pela empresa muito obrigado bom dia a todos muito obrigado desembargador Fernando presidente eu acho que cabe a empresa empregadora assumir o contrato ainda que seja a seguradora Bradesco que tenha feito a alteração ela deverá negociar com a Bradesco e se for o caso se houver aumento que não está previsto no contrato de trabalho cabe a empresa assumir no lugar do empregado neste caso eu acho que a responsabilidade é da empregadora que contratou o plano então eu mantenho a minha proposta relator mantém a proposta doutor Cléber Lúcio estou de acordo e tem até um detalhe interessante que essa possibilidade de reajuste por face só foi estabelecida em 2015 posteriormente posteriormente a reclamante é contratada anteriormente então estou de acordo acompanho o relator o desembargador Paulo Roberto teve que se ausentar no momento mas ele afirmou já ter votado e votou acompanhando o eminente relator e fica proclamado então o resultado nesse tema doutor a unanimidade sendo vota do relator doutor Guilherme muito obrigado pela presença um bom final de semana do senhor obrigado seguinte relator de ex-convocado Cléber Lúcio número 10 da pauta processo número 10294 inscrito advogado Moisés Fonseca Monteiro Alves doutor Cléber doutor Cléber quando possível a conclusão do voto conheço o recurso e no mérito do provimento para reconhecendo a competência material dessa especializada processar e julgar a demanda para processar e julgar os pedidos formulados pelo autor determinando o retorno dos autos a origem procedendo como intendente de direito é minha proposta doutor Moisés excelência desculpa o pedido um tanto ousado aqui eu queria pedir para repetir vossa excelência conheço o recurso no mérito dole provimento para reconhecendo a competência material dessa especializada para processar e julgar integralmente os pedidos determinar o retorno dos autos a origem procedendo como se entender de direito muito obrigado excelência eu me dou satisfeito pelo voto cumprimentando vossas excelências e agradecendo e louvando o relator pela sensibilidade se não houver divergência eu me respondo fica ressalvado a manifestação em caso de divergência o primeiro votante do embragador Paulo Roberto Castro que já votou com antecedência acompanhando o voto eminente relator e eu da mesma forma voto acompanho inclusive adotando até o mesmo adjetivo que é da sensibilidade voto um caso muito dramático pessoas desaparecidas nessa eu não vou dizer tragédia porque eu não acho que isso foi é uma tragédia mas eu não acho que não no sentido de fatalidade mas acompanho eminente relatou e fica proclamado nesse tema doutor Moisés sucesso eu também concordo com o senhor bom final de semana que também não acho que é uma tragédia muito obrigado seguinte processos físicos pauta física número 1 da pauta processo número 491 2014 relator desembargador Marcelo pertence revisor juiz convocado Kleber Lúcio inscrito o advogado Kleber Alves de Carvalho inspeição doutor participativo do desembargador Paulo qual é o processo 4 do físico pelo autor é o número 1 é o 491 2014 097 é o 1 da pauta física ok o êxito do recurso ordinal interposto pela recaixa econômica federal exceto o que diz respeito às razões e pedidos recursais relativos à inclusão do CTVA no cálculo adicional de incorporação falta de interesse recursal rejeito preliminar de incompetência absoluta dessa justiça e no mérito do provimento para reformar a decisão afastar a condenação ao pagamento das diferenças salariales decorrentes adicional de incorporação calculada em 100% dos valores recebidos a título de exercício das funções de confiança ou cargos comissionados permanecendo a condenação relativa ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da adoção a partir de 1º de julho de 2010 do valor da gratificação do cargo de tesoureiro executivo como parâmetro para o valor do adicional de incorporação devido ao autor de 92,38% assim como permanecem os reflexos referidos na sentença estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor exceto quanto ao pedido de reforma da sentença em relação aos reflexos adicional de tempo de serviço e vantagem pessoal de tempo de serviço resultante na incorporação da gratificação semestral por inovação dole parcial aprovimento para reformar a decisão de primeiro grau e acrescer a condenação pagamentos reflexos de diferenças salariais em licença prêmio e a PIP convertidos em espécie para majorar o percentual arbitrado honorais advocatistas devidos à entidade sindical para 15 por cento mantém o valor da condenação por compatível essa é a proposta de voto doutor Kleber por gentileza senhor presidente relator na pessoa de quem peço licença para cumprimentar os demais presentes nessa sessão aqui esse processo já veio julgamento nessa turma em razão de uma questão relativa à prescrição total que foi objeto de uma primeira sentença foi determinado retorno dos autos à primeira instância reconhecendo que a prescrição no caso era parcial julgado os procedentes em parte os pedidos retorna com recurso tanto do reclamante quanto do reclamado bom em relação ao recurso do reclamante o deferimento o acolhimento do recurso é quase que integral apenas vem pedir em relação ao recurso ordinário interposto pela caixa para que a proposta de voto feita por vossa excelência data vênia não seja acompanhada pelos demais votantes no que diz respeito à incorporação de 100% do adicional reconhecida na respeitável sentença no mais o que espera o reclamante é o provimento integral do seu recurso a manutenção da proposta de voto e que seja negado provimento ao recurso interposto pela caixa muito obrigado eu peço vendo eu vou manter o voto como apresentado se trata a caixa econômica tem até o critério de adoção pela média e no caso aqui ele teve mais de uma função não foi exclusivamente a última e esse critério adotado pela caixa ele tem sido entendido vou lá nesse ponto que tem sido entendido como válido pelo tribunal superior trabalho na minha opinião também o é e por isso é que a gratificação acabou ficando nos 92,38% se eu não me engano porque eu tiro o óculos aqui eu já não enxergo é isso mesmo isso mesmo então nesse caso eu peço ver e mantenho o voto como apresentado mas eu não voto sozinho doutor Fernando Viegas ah desculpa exatamente a suspensão doutor Kleber eu de acordo acompanha eu já votei presidente inclusive já votei já acompanhando o relator então prevalece o voto do relator a unanimidade muito obrigado muito obrigado um bom final de semana doutor Kleber seguinte número 9 da pauta vamos aguardar um pouquinho físico ainda é o físico é o físico tentação de estudo nos meus do Fernandinho lembra dessa propaganda antiga Fernandinho bonita camisa bonita camisa sucesso pra caramba essa propaganda ai ai é aqueles que viram jargão mesmo bonita camisa entra na internet e vê os jingles antigos cada coisa interessantíssima né rapaz dá saudade mesmo não se vive no passado mas que dá saudade é aquele programa de humor que tinha os criados de mar que é Paulo Silvino morreu agora você viu morreu o Luiz Sumau que cara quanto eu adoro assistir Escolinha do professor Raimundo é antigo é ótimo é naquele canal eu assisto é bom demais aquele humor antigo é politicamente incorrego não tem problema nenhum não se faz mais hoje igual além de uma questão social importante que ele resgatou que o pessoal vivia numa situação muito pegou aquele humorista antigo e é muito gostoso Marcelo eles divertiam fazendo o programa morriam de rir o pessoal fala hein Marcelo que não se deve claro você não pode viver no passado e não deve se comparar mas é incomparável rapaz é o humor de antigamente como de hoje e tem coisa que é melhor você também não vê uma vez eu fui assistir Bonanza deixa deixa na memória é porque fica ali você ficava lembrando com aquele negócio o outro foi um filme de Excalibur não é que eu vi de novo meu Deus do céu porque que eu gastei dinheiro deixa ele lá mas é antigo muito bem retomando agora a sessão é o relator desembargador Fernando Viegas doutor Gilberto por favor chame número 9 da pauta física processo número 1793 relator desembargador Fernando Viegas revisou o juiz convocado Kleber Luz sustentação oral a distância a partir de juiz de fora inscrito advogado Guilherme Nogueira Santos é isso muito bem doutor Fernando quanto possível a conclusão do voto senhor presidente estou conhecendo e negando o problema ao recurso da reclamada e dando parcial o problema ao do autor para definir as horas deslaboradas além da sexta dia 36ª semanal com divisor 180 e apuração de acordo com os controles juntados aos autos e mesmo parânteses estabelecidos na sentença à exceção do divisor bem como as horas em razão da hora noturna reduzida e adicional noturno pelo labor realizado em jornada mista após as 5 horas autorizada dedução de parcelas quitadas ao mesmo título faltando aí autorizada dedução que não constrói essa é a conclusão total muito bem a propósito do relator doutor Guilherme por gentileza excelência renovo os cumprimentos a esta douta turma e com relação às horas extras excelência eu gostaria de sustentar brevemente que a jornada de trabalho do reclamante ela está prevista no artigo 239 da CLT específica para a categoria dos ferroviários no caso ele como integrante da categoria C maquinista e ela ainda é objeto de acordos coletivos de trabalho que guardam conformidade a súmula 423 e a súmula 38 desse egrégio regional a súmula 423 do coletivo tribunal superior de trabalho estas súmulas a interpretação delas é no sentido de que se no papel no acordo coletivo constar uma jornada superior a 8 horas digamos assim de 9 horas aí sim esse acordo coletivo de trabalho será nulo mas no caso os acordos coletivos de trabalho celebrados com o sindicato representante da categoria profissional eles limitam a jornada de trabalho do autor a 8 horas o reclamante ele não fazia horas extras atuais portanto a entendimento da reclamada não seria razoável anular os acordos coletivos para conceder horas extras além da sexta diária e 36ª semanal data máxima vênia em suma essa tentação oral peço pelo integral provimento do recurso ordinário patronal muito obrigado bom dia eu me agradeço doutor Guilherme doutor Fernando por gentileza eu entendo que o autor faz uso as horas excedentes a sexta porque laborava sim no turno de revezamento e ela era normalmente extrapolada ao contrário do que foi dito da tribuna então por esse motivo exatamente por esse motivo que eu estou mantendo a minha proposta mantenho o voto eminente relator doutor Cleber Luz por gentileza acompanho o relator doutor Paulo Roberto já votado de acordo também acompanho doutor Guilherme muito obrigado pela presença fica proclamado o resultado de ser um voto eminente relator obrigado excelência muito obrigado bom final de semana para o senhor igualmente obrigado muito bem então aproveitar que nós já estamos físicos antes de retornar porque já é encerrado as tentações orais no processo de minha relatoria não tem não há divergência ficam então os processos físicos de minha relatoria aprovados a unanimidade vamos o desembargador Fernando Viegas por favor sete que foi que foi que foi